Olá sejam mais do que bem-vindos esse sorrisão de canto a canto na boca da apresentadora é para divulgar o que é lançamento de um boticário bem na época do dia das mães bons demais né trago novidades para vocês o lançamento da nativa spa com a linha ginseng e cafeína sabe aquele inchaço aquela coisa que nos incomoda demais a gente trabalha o dia todo aí tem um happy hour depois como ir a este happy hour inchada cansada a linha nativa spa pensando em você criou essa linha fantástica que ela reduz o inchaço em até duas semanas de uso bom demais né como precisávamos disso e o boticário pensando nisso trouxe essa linha maravilhosa vamos conhecer um pouquinho quais são as propriedades olha só a cafeína extremamente rica para pele com três vezes mais antioxidantes que o chá verde ajuda a prevenir o envelhecimento precoce a reduzir medidas e gordura corporal e também reduz o nosso inchaço além de combater a celulite e hoje em sem a as suas folhas frescas são abundantes em antioxidantes ajudando a reduzir o inchaço ea promover aquele delicioso relaxamento linha nativa espagem sem e cafeína não deixe o inchaço marcar seu dia alivie o inchaço do dia a dia com a linha nativa nativa spa é o boticário e que tal a gente fazer a feira é com toda a nossa linha bote promo vários xampus condicionadores creme de pentear justamente para restaurar os nossos cabelos com aquele cheirinho de frutas então fantástico conheça um pouquinho mais xampu de banana maravilhoso hidratante limpeza suave nutritiva óleo de coco condicionador para os cabelos o nosso creme de pentear condicionador pasta de abacate eu absolutamente aqui apaixonada pelos kits especiais de presentes para o dia das mamães eu particularmente já reservei o meu que eu não sou boba nem nada né particularmente com ou de parfum e é claro um creme acestimado que eu amo de paixão minha dica para você não errar podia das mães e temos outros muitos outros kits aqui no boticário quer conhecer vem comigo então que eu vou te mostrar várias opções e além de todas essas opções que eu estou te mostrando você também tem uma opção a mais ainda você pode montar o seu kit aqui no boticário com tudo que a sua mamãe gosta mês de maio mês das mães e elas com certeza merecem todo esse carinho um pouquinho mais então de o boticário eu vou te mostrar pra você Música Meritíssima, esse caso é bem óbvio. E a primeira prova data do início da maternidade. Essa mulher, pasmem, não conseguiu amamentar a própria filha e já partiu pra mamadeira. Com um bebê de meses, Meritíssima. Depois disso, foi ladeira abaixo. Não criou uma rotina com a criança. Liberou chupeta, doces, telas. Uma mulher que sai cedo pra trabalhar e volta tarde. Que já chegou a se questionar se foi uma boa ideia ter sido mãe. Uma mãe assim merece todo o amor e carinho? Claro que sim. Maternidade não é julgamento. É amor. O Boticário. Onde tem amor, tem beleza. E assim a gente finaliza esse nosso super especial com cheirinho de Boticário. Com várias novidades pra vocês. Nesse dia das mães, mais do que especial. Bom demais, né? Pra gente ter o Boticário pertinho da gente. Pra gente poder deixar a nossa mamãe ainda mais perfumada. Ainda mais cheirosa. Pra dar aquele cheirinho no pescoço dela. Pra ficar naquele abraço quentinho dela. É bom demais, né? Um feliz dia das mães. Com cheirinho de Boticário pra vocês todas. Nesse dia das mães.